Pássaro que não tem bando Sigo por aí cantando Não tenho ninho ou pousada Sempre fui ave arribada Não quero ter raiz Nenhuma diretriz que possa me guiar Que possa me enquadrar Não quero me aprisionar a nada Só quero o chão da estrada Pássaro que nem tem par Vou deixando marcada pra lembrar Desde a chegada Minha volta a qualquer lugar Passarinho sem comando Só canto o que estou gostando Mas nem a todos agrada Sempre fui voz isolada Cantei sempre o que quis Nunca segui matriz Ninguém pra idolatrar Ninguém pra comparar Ninguém pra me identificar com nada Soar e desgarrada Pássaro que vai deixar Um gorjeio bonito pelo ar Quando o infinito abrir as portas Pro meu cantar Pássaro que não tem pão 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 O que é isso?